Você quer ver Deus trabalhar poderosamente em sua vida? Você quer ter as respostas para a sua vida? Naquilo que você está sofrendo, nas suas causas, nos problemas do dia a dia? Aquilo que está te perturbando, aquilo que está tirando a sua paz? Você quer ver uma resposta de Deus para suas causas? Até mesmo causas impossíveis, difíceis e urgentes? É para ontem que você está precisando em sua vida? Você quer ver atuar Deus poderosamente a seu favor? Na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças? Naquilo que você está precisando, fique até o fim desta oração, para Deus trabalhar a teu favor, para Deus fazer uma obra maravilhosa. A palavra de Deus, ela diz assim que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades no mundo celestial. Aquilo que nós não vemos é aquilo que atua sobre a nossa vida. Você não consegue ver o mundo espiritual, mas você sente na sua vida, você sente o fardo, você sente o peso. Às vezes tem pessoas que não conseguem dormir em paz, tem pessoas que escutam barulhos, vozes, tem pesadelos, tudo interferência do mal. O mundo espiritual atuando na vida desta pessoa. Às vezes você está num lugar que só está você e parece que tem uma pessoa te observando. Isto é o mundo espiritual que está trabalhando, atuando na sua vida. E às vezes nós não sabemos o que fazer e como parar essas coisas. Eu vou te falar para você, não adianta você procurar cartomante, não adianta você procurar outra alternativa que não seja Deus para te dar paz. Não adianta você procurar no espiritismo, no bando, no candomblé. Não adianta. O inimigo ele não luta contra ele mesmo. A única arma que você tem contra o mundo espiritual que atua na sua vida, que atrapalha ela e trava ela de um jeito que você não consegue andar, é Deus. É o Todo-Poderoso. E como você pode fazer isso? Com o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus derramou lá naquela cruz, há dois mil anos atrás, há mais de dois mil anos atrás, até a última gota de sangue para desfazer a obra do inimigo. Então é no nome santo e poderoso do Senhor Jesus que você vai ter paz na sua vida e você vai ter vitória nas suas causas. Esta é a importância para a tua vida. Eu quero trazer algo de Deus para você, que está no salmo de número 71, versículo 20, que diz assim o salmista. Tu que me tens feito ver muitos mares e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Amém e amém. O salmista, ele está dizendo, Deus, o Todo-Poderoso, tem feito ele ver muitos mares, muitas angústias, muito sofrimento na vida dele. E o Deus Todo-Poderoso parar sobre a vida dele, tirará ele do abismo da terra, tirará das angústias, do sofrimento, de todo o mal, de toda a solação. E como Deus vai fazer isso na vida do salmista, ele também vai fazer sobre a tua vida, ele vai fazer sobre as tuas causas. Deus vai atuar poderosamente, grandemente, tirando todo o mal, tudo que atrapalha, tudo que assola a sua vida. Você vai receber a sua causa, a sua bênção. Aquilo que você quer de Deus, Deus, ele vai te dar. Se você está precisando de paz, Deus vai te dar paz. Se você está precisando de um milagre no meio da tua família, Deus, ele vai fazer um milagre no meio da sua família. Se você está precisando que Deus atue poderosamente nas suas finanças, Deus, ele vai restaurar as suas finanças. Deus, ele vai trabalhar de uma forma maravilhosa sobre a tua vida. Você vai ver o poder de Deus atuando sobre a tua vida. A sua luta é espiritual. Você já tentou de tudo, mas com Deus, ele vai resolver. Agora, eu quero que você coloque a sua causa, o seu pedido, aquilo que está atrapalhando a sua vida, aquilo que você quer de Deus. Aqui embaixo, nos comentários, você coloca o seu pedido de oração. Coloque o seu nome, coloque o nome doente querido. Coloque a pessoa que está precisando de um milagre na sua vida. Você pode colocar aqui embaixo, nos comentários, com fé. Já colocou? Pode colocar. É de graça. Você não paga nada por isso. Basta você ter fé. O seu pagamento é a fé que você tem em Deus, para ele trabalhar sobre a tua vida. Colocou? Já colocou todo mundo? Então, agora sim, vamos orar para Deus trabalhar sobre a tua vida. Fecha os teus olhos, se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo, Deus eterno, Pai Criador dos céus e da terra. Nós entramos, Deus, em tua santíssima presença, Pai. Eu te apresento, Deus, a vida desta pessoa que está juntamente comigo, em concordância, em oração, Pai. Pai, que o Senhor vai visitando ela. Que o Senhor vai visitando, Pai, as causas dela. Pai, que o Senhor vai quebrando Deus tudo que o inimigo tem tirado da vida dela. Que o Senhor Deus aniquila, Pai, toda a armação do inimigo, toda a atrapalhação, Pai, que tem colocado na família, na casa, na vida desta pessoa, nas finanças. Em nome do Senhor Jesus, todo o mal sai da vida desta pessoa. Tudo que atrapalha, tudo que tem causado contenda. Espírito de miseria, eu te repreendo agora, sai, bate retirada agora, você que tem fechado as portas, na vida desta pessoa, eu te repreendo agora. Todo o mal lançado, toda a seta enviada, todo o mal que tem assolado, a vida deste irmão, a vida desta irmã, eu repreendo agora. Sai, no nome santo poderoso do Senhor Jesus, eu te repreendo. Você que tem assolado, você que tem assolado, você que tem assolado, você que tem colocado barulhos, você que tem deixado esta pessoa com medo, você que tem colocado esta pessoa num estado de pânico. Eu te repreendo agora, sai, vai embora da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, a cada pedido de oração, a cada nome, a cada pessoa que foi colocada aqui com fé, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, vai passando com poder, vai passando, Pai, com função, vai colocando, Deus, a vida desta pessoa em ordem, vai tirando, Pai, todo mal lançado, toda seta, Pai, sobre a vida deste homem, desta mulher. Aqui nos comentários, que o Senhor, Deus, entre com a Tua providência, destrave, Pai, a vida desta pessoa, quebre os bilhões, ó Pai, Pai, que o Senhor dê libertação, que o Senhor, ó Deus, faça a obra por completo, dê libertação para este homem, para esta mulher, Deus, que o Senhor, ó Pai, tire esta pessoa do vício das drogas, do vício da pornografia, Em nome do Senhor Jesus, vai quebrando, Pai, todos os grilhões, todos os muros colocados na vida desta pessoa, tudo que tem atrapalhado para esta pessoa não receber a causa dela, são causas impossíveis, Deus, colocado aqui nos comentários, Que o Senhor visita cada uma dela, Pai, a cada causa, Deus, e faça, Pai, o Teu milagre, na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Deus, dê uma resposta, Pai, uma resposta para este Teu filho, para esta Tua filha, que busca, Pai, no Senhor, uma resposta, Pai, que o Senhor, Deus, fale poderosamente, grandemente, através, Pai, através, Pai, do Teu milagre, feito sobre a vida desta pessoa, para que ela veja, Pai, que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem feito milagres, prodígios e maravilhas sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor abençoe, Deus, esta pessoa que ora, que busca, que está juntamente comigo, Pai, em concordância, que o Senhor, Deus, abençoe ela com o Teu Espírito Santo, que o Senhor seja na vida desta pessoa, Pai, que o Senhor honre ela onde ela colocar a planta dos pés, que o Senhor, ó Deus, abençoe poderosamente, Pai, que o Senhor dê vitórias sobre todas as áreas da vida dela, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos, Deus, nesta oração, nesta manhã, e já te agradecemos, cremos com fé, que o Senhor, Pai, vai fazer uma obra grande, em nome do Senhor Jesus, diga amém e amém. Deus visitou a tua vida, a tua causa, aquilo que você precisa de Deus, você vai receber, Deus, Ele vai fazer milagres, basta você estar firme com Deus, Deus vai fazer coisas grandes na sua família, basta você estar firme, apegado com Deus, escutando a voz de Deus, não escute língua que te traz, só palavra de maldição, só tristeza, só te coloca para baixo, escute a voz de Deus, a voz de Deus, ela é maravilhosa, o Espírito Santo de Deus, Ele só nos coloca para cima e tira o desânimo da nossa vida, meu irmão e minha irmã, não dê lugar para o inimigo ficar zombando de você, não empreste o seu ouvido para o inimigo, deixe que Deus te dê palavras boas para a sua vida, para a sua mente, palavras de vitória, vitória, você é mais que vencedor, pega essa palavra aí, você pode estar numa situação difícil, mas aonde tem Deus? Deus, Ele atua poderosamente, Ele faz a tua obra e o teu ouvido, você não entona nesta oração, neste vídeo, atoa, Deus, Ele quer fazer uma obra maravilhosa sobre a tua vida, e não terminou aqui, Deus vai fazer por completo, então se inscreva neste canal, se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui você vai ter cobertura espiritual, e você vai ter três orações, todos os dias, às seis horas da manhã, às dezoito horas da noite, e às zero horas da madrugada, Deus, Ele vai trabalhar poderosamente sobre a tua vida, a sua vida vai melhorar, porque o poder de Deus vai atuar na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus, eu sou o pastor Jefferson Amos, se você gostou desta oração, deixe seu gostei, até a próxima oração, Deus te abençoe. Deus te abençoe.